Bom dia, havendo número regimental, presidente, silêncio procurador, sob a proteção de Deus dou por iniciada a sessão de número 52, eu solicitaria a nobre conselheira André Malheira que me substitui para eu votar nos processos. A silêncio pode relatar da presidência como temos. Excelência, então prossigo e eu quero avisar que não há ato a ser lido e da ausência justificada do conselheiro Antônio Cristóvão, eu solicito o julgamento em bloco dos processos 22.540 ao 23.140, excelência. Eu sinto ao procurador. Nada oposto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheira. De acordo, excelência. De acordo. Excelência, esses processos já são férios que os cintos desse tribunal e são todos para apurar a responsabilidade pela não envio de documentos, excelência. E considerando que o parecer ministerial fará uma abrangência sobre todos, para não me tornar repetitivo, passo a palavra ao seu excelente procurador João Isido para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, trata-se de processos para apurar a responsabilidade dos gestores em razão do descumprimento da resolução número 102 deste tribunal, que trata sobre o envio dos dados referentes às despesas com o pessoal. Todos os processos dessa natureza. O processo 22.540, havendo o encaminhamento dos dados, mesmo que de forma intempestiva, o Ministério Público propõe um arquivamento. No 22.982, houve um atraso no envio e também propomos o arquivamento e a notificação da origem para que observe rigorosamente os prazos constantes da resolução. No processo 22.997, a análise técnica noticia a impossibilidade de aferição das informações em razão de inconsistência dos dados. Desculpe, nesse processo, é um processo em que houve pronunciamento ministerial mais antigo, e nós estávamos com um problema de ajustes com relação ao sistema que trata da resolução 102. Os gestores não conseguiam encaminhar as informações, o Ministério Público não conseguia ter acesso a essas informações. Havia quatro sistemas coexistindo ao mesmo tempo, alguns com acesso só para o gestor, outro que qualquer cidadão do Ministério Público teria acesso, outro que só a segunda IGCE teria acesso, outro que só uma equipe de apoio teria acesso e outro que só o programador tinha acesso. Então, nessas circunstâncias, vendo a impossibilidade do Ministério Público aferir essas informações, eu propus naquela ocasião o arquivamento simples do processo e a notificação da presidência da corte, para que não autuasse mais processo dessa natureza até a resolução desses problemas. Então, me parece que esse problema já foi resolvido atualmente, só que o processo não voltou ao Ministério Público e esse é o pronunciamento que consta dos autos. Processo 22.998, não houve encaminhamento, não houve justificativa, e aí o Ministério Público propõe a aplicação de multa ao gestor. No processo 23.015, as informações foram encaminhadas mesmo com atraso, então propomos o arquivamento e a notificação da origem para observar os prazos nas edições futuras da matéria. O mesmo ocorreu com os processos 22.627, 22.617, 22.641 e 22.641. Os dois últimos processos, 23.353 e 23.140, no primeiro, houve o envio das informações mesmo com atraso, então propomos a notificação da origem. E surgiu um fato novo nesse processo, é que a análise técnica noticia que a origem incluiu duas pensionistas na Folha sem nenhuma razão aparente, não consta quem era o servidor que faleceu, que deixou esse pensionista. Então, propõe a abertura de processo autônomo para verificar a legalidade dessa inclusão, uma vez que esse processo é para outra finalidade. E no último processo, idêntico àquele que eu já mencionei quanto à impossibilidade de análise, propomos também o arquivamento e a notificação da presidência para que não autue até a solução das pendências do nosso sistema. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhor e senhor conselheiro. Obrigado. Muito obrigado, excelência. Então, passo aos meus votos. No processo 22998, pela aplicação de multa ao senhor Cleidson dos Azuis Rocha, prefeito, na época do município de Manchulimac, no valor de R$ 3,570,00, pelo não envio da folha de pagamento e de mais informações necessárias ao acompanhamento da despesa de pessoal referentes ao quarto trimestre de 2016, em descumprimento à resolução TCE 102, barra 201, artigos 1º e 5º. 2. Nos processos 22540, 22641 e 23140, pelo afastamento de multa aos senhores Cleidson de Jesus Rocha, prefeito da época, município de Manchulimac, Jordânio Simplício Jordão, responsável pela Contraladoria Geral do Sódio do Acre, CGE, e Carlos Alberto Santiago de Mello, diretor-presidente da Companhia de Habitação do Acre Coab. 3. Nos processos 22540, 22982, 22997, 22998, 23015, 22627, 22617, 22641 e 23353, pela notificação dos responsáveis para que observem, nas próximas edições da matéria, o prazo estabelecido na resolução TCE, artigo 1º e 5º, sob pena de responsabilidade nos termos da Lei Complementar Estadual 3893, artigo 89, incisos 4º e 8º, e no processo 22998, pela autorização da cobrança da dívida. Quanto às aposentadorias, eu também dou por lido em relatórios e passo à sua excelência... Desculpe, foi meu voto que foi em votação, conselheiro Antônio Malheira. Acompanho o voto, senhora. Conselheiro Maria de Jesus. Acompanho o voto, senhora. Agora sim, prossigo. Quanto às aposentadorias, eu passo a palavra à sua excelência, ao procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Trata-se do julgamento dos processos 13, 15, 35, 15, 043, 19, 528 e 19, 469. Em todos os processos, o pronunciamento ministerial é pela legalidade e registro da matéria neste âmbito, sendo que no processo 19, 528, opinamos também pela notificação da servidora para as providências que entenderam adotar em razão da existência de enquadramentos tardios na sua progressão funcional. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro. Excelência, prossigo, então, com meus votos dos processos 15, 535 a 19, 469, que são pela legalidade e o registro em todas as aposentadorias, pelo encaminhamento de cópias à UAC Previdência para as providências cabíveis, três, pela notificação dos servidores ou servidoras para conhecimento da adesão desta cor de contas e para que adote as providências que entender cabíveis e, quatro, pela comunicação ao sindicato da categoria dos servidores ou das servidoras para conhecimento e providências que entender necessárias junto à UAC Previdência e em todos os processos e mais considerações depois de cumpridas as formalidades de estilo pelo arquivamento dos feitos, excelência, senhor presidente. É o meu voto e ponho a votação pela ordem do conselheiro Antônio Malheiros. Acompanho o voto, senhor presidente. Acompanho o voto, senhor presidente. Diz a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. E prossigo agora com o processo 16, 462, com a palavra do conselheiro Antônio Malheiros. Obrigado, excelência. É o 14, 642. 642. Isso, e seriam cinco processos, eu pediria para julgar em bloco, cinco processos de aposentadoria. Prossigo, excelência. Obrigado, excelência. O primeiro trata do registro da transferência para a reserva remunerada do tenente coronel Sérgio de Albuquerque Chagas, que ingressou no serviço público em 2 de julho de 1978 e no posto de graduação em 1993, tendo sido feito o pedido de reserva em setembro de 2010. O mesmo totalizou um tempo de serviço líquido de 35 anos e 3 dias, e a quarta inspetoria afirma que o militar preenche todos os requisitos para fazer jus à transferência para a reserva remunerada, e apresenta o seu enquadramento e fixação de proventos no soldo da graduação do coronel, com R$ 13.377. No segundo processo, trata da aposentadoria do servidor da Secretaria de Estado de Educação, Manuel Leite da Silva, no cargo de apoio administrativo nível 2, 30 horas, com 39 anos e 318 dias de serviço líquido, e a quarta inspetoria confirma que o servidor preenche todos os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição com enquadramento na letra J, com R$ 2.267,52. Junto tem um processo de incorporação, e ele foi analisado também agora para efeitos de aposentadoria. O terceiro processo é do servidor da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas, José Correia Vieira, no cargo de motorista, com 39 anos e 301 dias de serviço líquido, e a quarta inspetoria verifica o seu enquadramento no grupo básico 2, referência 8, com R$ 1.466,54. Temos em seguida, então, a aposentadoria compulsória do senhor Lourival Gomes de Moraes, no cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, que teve 34 anos e 22 dias de serviço líquido. O servidor preenche todos os requisitos, fazendo jus à aposentadoria compulsória, e foi aposentado, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, em 2010, inicialmente com um enquadramento incorreto, na classe 5, com R$ 834,48. Ainda na instrução a quarta, a inspetoria diligenciou junto ao Acre Previdência para a correção desse enquadramento, e isso foi acatado, corrigido, passando o servidor a se equiparar à referência seguinte. Por último, a aposentadoria do senhor Luiz José da Silva, no cargo de professor nível superior a 30 horas, da Secretaria de Educação e Esporte, com 38 anos e 262 dias de tempo de serviço líquido. E a quarta, a inspetoria confirma que o mesmo faz jus à aposentadoria voluntária integral, especial para o tempo de contribuição, com enquadramento na classe 1, referência a Jota, com R$ 4.457,61. O doutor do Ministério Público se pronuncia em todos os processos, são os relatórios, senhores. A palavra, senhor silêncio, procurador, juizinho, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Em todos os processos, os pronunciamentos ministeriais são pela legalidade e registro da matéria neste âmbito, sendo que, no processo 14.450, a exemplo do que já vem sendo decidido por esta Corte de Contas, com relação ao cálculo da proporcionalidade, há um entendimento divergente do que pensa o Tribunal de Contas e o Acre Previdência. No entanto, nesse caso, como nos outros que nós já registramos, não houve prejuízo à beneficiária. Tudo depende da apuração dessa proporcionalidade, antes ou depois da aferição dos cálculos, sob pena de proporcionalizar o que já estava proporcionalizado. Então, tendo sido corrigido, ou não havendo prejuízo, apenas pela notificação da interessada para conhecimento da decisão que for proferida. Estes são os pronunciamentos, senhor presidente, senhoras e senhores. Retorno a sua excelência, o relator, para os seus votos. Excelência, nessa mesma linha, pela legalidade e registro de todos os processos, no processo 17.214, do servidor Manuel Leite da Silva, que traz um processo de incorporação a pensado, estão todos pela notificação do interessado para tomar conhecimento dessa decisão, encaminhamento ao Acre Previdência, mas neste processo que se desapensa e arquiva o processo de incorporação 9.299, cujos defeitos já foram julgados neste processo, juntando nele a decisão aqui proferida. E no processo do senhor Lourival Gomes de Moraes, que houve correção, o mesmo passou durante um certo tempo a perceber os seus proventos de forma incorreta. No voto tem a tabela desses valores, que então também está sendo colocado aqui, que foi calculado pela Corte e Inspetoria, e, portanto, pela notificação pessoal do servidor, para tomar conhecimento da decisão, a adoção das medidas que entender cabíveis, quanto a eventos toais, valores percebidos a menor. É como o voto, senhora. Em votação, pela ordem, conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto, senhora. Acompanho o voto, senhora. Acompanho o voto, senhora. No extremo do voto, conselheiro, relator que continua, agora com o processo 123.675. Obrigado, excelência. Excelência, os próximos cinco processos, eles são referentes ao relatório resumido de execução orçamentária, e eu pediria também para o julgar em bloco. Prossiga, excelência. Obrigado, excelência. Seu primeiro é referente à Prefeitura Municipal de Chapuri, relativo ao sexto bimestre de 2016. O município tem uma receita arrecadada de R$ 27.346.000,00, resultado primário de R$ 452.000,00, receita corrente líquida R$ 26.471.000,00, o demonstrativo de restos a pagar informe as inscrições na faixa de R$ 1.073.000,00 e baixa de R$ 667.000,00, aplicou na educação 25,19%, do dinheiro do Fundeb, 84,68% foi pago ao magistério, 14,24% da receita nas ações de saúde. O segundo processo é o sexto bimestre do governo do Estado, que apresenta uma arrecadação até então de R$ 5.529.000,00, um superávit de R$ 97.000.000,00, resultado deficitário, um resultado primário que não atendia o valor que estava escrito, resultado nominal R$ 638.000,00, receita corrente líquida de R$ 4.442.000,00, 5,15% na educação, 78,08% do Fundeb no magistério, 14,25% nas ações de saúde, esses acima dos 12% exigidos ao Estado, que é um valor menor que o dos municípios. O demonstrativo de restos a pagar apresenta-se inconsistente, em face da divergência verificada no registro de restos a pagar do judiciário da Defensoria Pública. O processo seguinte é do sexto bimestre de Porto Acre, receita de R$ 23.24.244.000,00, resultado primário de R$ 1.131.758.000,00, receita corrente líquida R$ 22.000.000,00, aplicação no ensino 25,55% da base de receita, Fundeb do magistério 61,18%, 18,52% na saúde. O quarto processo, esses três processos vieram porque estavam naquela fase de que se arquivaria direto ou não, então foram ao doutor parque, vieram, então estamos trazendo aqui já mais para registro do que até para análise, uma vez que a análise já está sendo feita na prestação de contas. Mas os últimos dois processos já são agora de 2017, o primeiro da Prefeitura de Feijó, que mostra uma arrecadação no primeiro bimestre de R$ 7.600.000,00, uma aplicação na educação de 22,90%, razoável em função do ano para ser gasto, 43,40% do Fundeb, também as aulas ainda não tinham começado, 13,91% na saúde. E o último é o terceiro quadril... Perdão, perdão. E eu acho até que... Um, dois... 124,517. É isso, quatro. Deixa eu ver se ainda tem mais um aqui. E é isso. Gestão, gestão, os outros são de gestão. São os relatórios, sim. Tem aqui Prefeitura de Porto Acre, então, relatório de gestão fiscal. Então, pronto, excelência, esses são os relatórios de gestão que estão aqui. Olá, senhor, excelência, eu dou um propósito para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Tratam-se de processos eletrônicos. O processo 123.675, relatório resumido da Prefeitura de Chapuri, sexto trimestre do exercício de 2016, noticia o descumprimento das normas atinentes à publicidade da matéria e à insuficiência dos gastos com a saúde. No entanto, o processo, o exercício já se encontra encerrado e essas informações deverão refletir na análise da prestação de contas da origem. Ante exposto para ser ministerial é pela notificação do responsável para a observância das normas mencionadas sob pena de responsabilização. Nas próximas edições da matéria. Processo 123.166, relatório resumido do governo do Estado do Acre, referente ao sexto trimestre de 2016. Noticia inconsistência das informações processadas pelo SIPAC, na verdade, falhas no nosso sistema, que traz informações inconsistentes com a realidade dos fatos. Mas noticia também a ausência de notas explicativas, detalhando o montante da receita de caráter temporário que integra o cálculo da receita de corrente líquida apurada. Seria interessante o esclarecimento a respeito desse assunto, porque provavelmente pode ter ocorrido a apropriação de recursos oriundos de depósitos judiciais, e aí caberia a esse tribunal saber qual foi o critério adotado nessa contabilização. Noticia também a ausência de encaminhamento e publicação do demonstrativo e publicação do demonstrativo da projeção atuarial do regime próprio de previdência dos servidores, que tem periodicidade anual, para que essa corte pudesse avaliar se os recursos são suficientes, em razão dos benefícios que estão previstos no plano, se foi bem dimensionado o impacto fiscal, se há necessidade ou não de financiamento do regime, de acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, sexta edição. E também há divergências no registro, os restos a pagar do Poder Judiciário e da Defensoria Pública do Estado. Ante exposto, mesmo tratando-se de exercício encerrado, o Ministério Público de Contas propõe a notificação do responsável para que observe a exigência de publicação e encaminhamento de todos os anexos que integra o relatório, e que essa corte assine prazo para que a origem caminhe as notas explicativas a respeito dessas receitas de caráter temporário que integraram o cálculo da receita corrente líquida, bem como esclareça as divergências nos restos a pagar, tanto do Poder Judiciário como da Defensoria Pública do Estado. Processo 123.639, Poder Executivo de Porto Aque, sexto trimestre de 2016, noticia o descumprimento com relação à publicidade da matéria. Nessas condições, sugerimos a notificação da origem para observar as normas mencionadas e fazer constar do anexo de metas fiscais da LDO os itens atinentes ao resultado nominal e primário, sob pena de responsabilização. Processo 123.712, relatório resumido da Prefeitura de Feijó, primeiro trimestre de 2017, noticia, já exercício corrente, noticia a tendência desfavorável aos gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino, que registraram o percentual de 22,90%, quando o mínimo exigido é de 25%. Noticia também a tendência desfavorável aos gastos com o magistério em efetivo exercício na educação básica, cujos dados noticiam 43,40% da base de cal, quando o mínimo é 60%, e da saúde, que registrou 13,91%, quando o mínimo é 15%. Só que, com relação a esses gastos do magistério e da saúde, como o próximo processo é o segundo trimestre do mesmo município, já noticia que esses dados foram corrigidos, mas restou a tendência desfavorável ao ensino, e, em razão disso, nós propomos o alerta para a adequação desse gasto. Por fim, há também a ausência de publicação desse relatório no Diário Oficial do Estado, no Diário Eletrônico de Contas e no portal de transparência do município. E também não foram enviados ao sistema SICONF. Nessas condições, propomos a notificação da origem para, em prazo a ser ele assinado, sanear essas pendências, de tudo dando ciência a esse tribunal sob pena de responsabilidade. O último processo é o relatório da resumida execução orçamentária do segundo trimestre, Feijó, o relatório seguinte é o que acabamos de apreciar, de analisar, que também registra a tendência desfavorável, continua registrando a tendência desfavorável com o ensino, só que desta feita com o percentual negativo, que é aquele problema com relação ao nosso sistema. Noticia também, há ausência de publicação, exemplo do primeiro trimestre, tanto no Diário Oficial do Estado, como no Diário Eletrônico de Contas, como no Portal de Transparência, e também há ausência de envio dos dados ao SICONF e ao SIOPE nessa ocasião. Nessas condições, reiteramos o alerta com relação ao ensino e a notificação da origem em prazo a ser ele assinado para a publicação a que se omitiu, tanto no site, como no sistema SIOPE e SICONF, de tudo dando ciência a esse tribunal sob pena de responsabilidade. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhor e senhor conselheiro. Retorno ao seu excelente relator para seus votos. Obrigado, excelência. Excelência nessa mesma linha, todos pela notificação do gestor para tomar conhecimento das falhas, ou dos pontos que foram alertados na análise do relatório, pela notificação para preenchimento de informações daqueles que não haviam sido apresentados, e ainda pela notificação da DAF no processo do Poder Executivo para verificação das inconsistências de registro de restos a pagar e demais observações na prestação de contas de 2016. É como o voto, excelência. Em votação, pela ordem da conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o voto, excelência. Acompanhe o voto e decidiu sua unanimidade nos termos do voto, conselheiro relator, que continua agora com o processo 123.640. Obrigado, excelência. Excelência, de novo, eu pediria para julgar em bloco agora os processos relativos aos relatórios de gestão fiscal. Até o 124.421. É, o 123.640, 123.676, 124.569, 124.697, 124.518, 124.421. Perfeito. Prossega, excelência. Obrigado, excelência. O primeiro processo é o relatório de gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Porto Aque do terceiro quadrimestre de 2016. Foi encaminhado fora do prazo estabelecido no artigo 2º, a resolução 87 desta corte. A receita corrente líquida do município foi de R$ 22.596.000, despesa com o pessoal R$ 12.390.000, representa 54,83% da receita corrente líquida, ainda está ligeiramente acima do limite de 54%, e houve, portanto, intempestividade no encaminhamento, despesa com o pessoal acima do limite. No processo seguinte, prefeitura de Chapuri, terceiro quadrimestre de 2016, foi também encaminhado fora do prazo, este lembramos que é apresentado sempre pelo novo gestor agora. A receita corrente líquida de R$ 26 milhões, despesa com o pessoal de R$ 12.735.000, 48,11% da receita corrente líquida, descumprimento na inserção de dados do SICONF, e ausência de publicação do relatório no portal de transparência do município. No terceiro processo, Câmara Municipal de Jordão, primeiro quadrimestre de 2017, receita corrente líquida de R$ 23.595.000, despesa e é da Câmara Municipal, despesa com o pessoal 453.001,92% da receita corrente líquida, ausência de comprovação de publicação e de preenchimento dos dados no SICONF. Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura de Jordão do primeiro quadrimestre de 2017, receita corrente líquida de R$ 23.000.000, despesa com o pessoal R$ 13.164.000, se dá 55% a 79% da receita corrente líquida, ainda ligeiramente acima do limite. Ele foi intempestivo, despesa do pessoal acima do limite, não inserção dos dados no SICONF, e ausência de publicação do relatório no portal de transparência. Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura de Feijó, referente ao primeiro quadrimestre de 2017, receita corrente líquida R$ 46.000.000, despesa com o pessoal R$ 25.000.000, que dá 55% a 41% da receita corrente líquida, portanto também acima. Ausência de publicação de informações do relatório no portal de transparência. E agora da Câmara de Feijó, primeiro quadrimestre de 2017, receita corrente líquida é a mesma, a despesa do pessoal R$ 1.239.000, da 2,65% da receita corrente líquida, e não houve a comprovação da publicação do relatório. Em todos os processos, temos a pronúncia do Doutor Parque, e esses são os relatórios, senhores. A palavra, senhor senhores procurador, juizido para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Também são processos eletrônicos. O primeiro, R$ 123.640, da Prefeitura de Porto Aque, terceiro quadrimestre de 2016, como disse o nobre relator, encaminhado intempestivamente, e registra excesso com despesa de pessoal. Foi noticiado que é ligeiramente acima, R$ 54.83 e R$ 54%. Ocorre que, desde que ultrapasse aos 95% desse limite, o ente já está obrigado a uma série de restrições. E, nesse caso, já no início do exercício, a gente está vendo excesso. E não é só nesse caso, ou os demais casos aqui analisados também, o que levanta uma alerta para o próprio tribunal quanto ao acompanhamento dessas questões, em razão do que noticia a Conjuntura Nacional quando se perde as rédeas dessa questão. Nós verificamos também que os relatórios técnicos noticiam a impossibilidade ou prejuízo na análise da dívida, da concessão de garantia, de operações de crédito, uma vez que as informações disponíveis no SICAP não estão, aliás, não estão totalmente disponíveis no SICAF. Assim, considerando que o exercício está encerrado, mas a natureza de caráter continuado das despesas com o pessoal, o Ministério Público de Contas propõe a notificação da origem para que adote as medidas necessárias à imediata recondução das despesas com o pessoal ao limite estabelecido em lei, adotando para isso as providências do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, efetua o encaminhamento, observe o encaminhamento tempestivo do relatório de gestão fiscal nas próximas edições da matéria. O processo 123.676, relatório de gestão da Prefeitura de Chapuri, terceiro quadrimestre de 2016, também encaminhado intempestivamente, noticia que não houve transparência na divulgação e não foi encaminhada ao sistema SICONF. Além disso, um fato que me parece grave a essa altura, é que não existe ainda um site oficial da Prefeitura Municipal de Chapuri onde se possa dar transparência a essas informações. Noticia também, a exemplo do processo anterior, a impossibilidade ou prejuízo na análise da dívida consolidada, da concessão de garantias e operações de crédito, uma vez que essas informações não estão totalmente disponíveis no CIPAC. Antes exposto, o Ministério Público de Contas propõe a notificação do atual prefeito para que crie o site, para disponibilizar as informações nesse site, o portal de transparência, e encaminhe o relatório de gestão nas próximas edições de maneira tempestiva, sob pena de responsabilidade. processo 124.569, notícia da Câmara de Jordão, primeiro quadrimestre de 2017, notícia que o relatório não foi publicado e nem foi inserido no sistema SICONF. Então, nós pedimos a notificação da origem com a fixação de prazo para que supra essas omissões. O relatório de gestão fiscal da Prefeitura de Jordão, primeiro quadrimestre de 2017, noticia excesso de despesas com o pessoal, 55,79, quando o máximo é 54%. Além disso, o relatório não foi publicado adequadamente, nem foi enviado, aliás, e foi enviado ao sistema SICONF, mas fora do prazo. Assim, sugerimos a emissão de alerta para que a origem promova a imediata redução da despesa com o pessoal ao limite correspondente, adotando as medidas previstas no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como as vedações impostas pelo artigo 22. Além disso, promovem prazo a ser assinada a publicação da matéria, de tudo dando ciências tribunais sob pena de responsabilidade. O processo 124.518, mais uma vez, excesso de despesas com o pessoal, 55,41, quando o máximo é 54%, embora noticie que nos últimos três meses tenha havido uma redução dessas despesas. O relatório de gestão fiscal não foi publicado no site da Prefeitura Municipal de Feijó e não consta a publicação no sistema SICONF. Desta feita, nessa ocasião, em razão disso, propomos a notificação da origem para a imediata recondução da despesa com o pessoal o limite correspondente, adotando, para tanto, as providências do artigo 23 e as vedações do 22, e promovo a publicação do relatório no site da Prefeitura. No processo 124.421, também noticia a ausência de publicação no site da Câmara. E, nessa situação, propomos a notificação da origem assinando-lhe prazo para a publicação no portal de transparência de todas as ciências tribunais. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Retorno, senhor excelente relator, para seus votos. Excelência, nessa mesma linha, lembramos que os dois primeiros processos são referentes ao exercício de 2016, de um outro gestor, e que o atual gestor tinha apenas a obrigação de encaminhar. A maioria acabou sendo intempestivo, porque ainda não tinha coletado os dados da gestão anterior, e, por isso, nós temos deixado, neste primeiro momento, de abrir processo autônomo para aplicação de multa, porque, mesmo com atraso, eles têm chegado ao tribunal. E as incorreções acabam sendo as mesmas também. Então, o não registro de dados no SICONF, a atualização do site com o portal de transparência, e, por isso, estamos notificando todos os gestores para que providenciem isso, e também alertando de que não podem mais atrasar o encaminhamento destes relatórios, a partir dos próximos, e ainda para que retornem, façam o ajuste da despesa de pessoal àqueles que estão acima do limite, portanto, em tudo, comungando com o parecer do doutor parquê. E é assim, então, que voto pela notificação. É como voto, senhora. Em votação pela ordem, conselheira Maria de Jesus. Acompanhe os votos, senhora. Acompanhe os votos, decidiu sua unanimidade, nos termos do voto, conselheiro relator. Retiro de pauta os processos do conselheiro Antônio Cristóvão, face à sua ausência justificada, e passo ao processo 23.699, com a palavra a conselheira Maria de Jesus. Obrigada, senhor presidente, senhor conselheiro, novo procurador. Trato os atos da apuração de responsabilidade, convistos a verificar o cumprimento da resolução TCEAC nº 101 de 2016, que dispõe sobre as providências a serem adotadas em razão da transmissão de cargo a novos gestores públicos municipais, por parte da Câmara Municipal de Plácio de Castro, de responsabilidade do senhor Paulo Roberto Miranda Cássio de Lima, presidente. Na análise técnica, a segunda inspetoria constatou que o responsável não cumpriu as determinações da resolução e opinou pela citação ao responsável para apresentar a justificativa nos termos do artigo 76, inciso 2, da Lei Contraumentar nº 38. O senhor Paulo Roberto Miranda de Lima foi devidamente citado por meio do Diário Oficial Eletrônico de Contas nº 649, de 9 de junho de 2017, porém, conforme a certidão emitida pela Secretaria das Sessões, não apresentou defesa, que é dando-se inerte. O Ministério Público de Contas se manifestou através do procurador Sérgio Cunha Mendonça, as folhas 17 e 18. É o relatório, excelência. A palavra à sua excelência, o professor João Zílio, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se do cumprimento da Resolução 101, de 2016, que versa sobre a transmissão de cargo quando há mudança de gestores, impondo obrigações tanto para quem está saindo quanto para quem está entrando. Para quem está saindo e de disponibilizar as informações, para quem está entrando, conferir essas informações. Se não receber essas informações, fazer os levantamentos devidos, encaminhar, noticiar esse Tribunal de Contas das ocorrências, e isso não ocorreu, houve o descumprimento. Em razão disso, o parecer ministerial é pela aplicação de multa ao gestor dosado a critério do plenário. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores. Retorno à sua excelência relatora para seu voto. Então, voto, sem face do que consta dos autos, verifica-se que o senhor Paulo Roberto Miranda Castilhima, presidente da Câmara Municipal de Plástico de Carmes, nº 6 de 2017, não cumpriu as determinações contidas nos artigos 2º e 3º da Resolução TCEAC nº 101. Citado, não apresentou qualquer justificativa quanto ao descumprimento que é sujeito à aplicação de multa prevista no artigo 4º dessa resolução. Assim sendo, voto pela aplicação de multa ao senhor Paulo Roberto, presidente da Câmara Municipal, no valor de R$ 3.570,00, nos termos do artigo 89, inciso 4º da Lei Complementar nº 38, conforme estabelece o artigo 4º da Resolução nº 101, para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste, de tudo, dando ciência a este Tribunal de Contas e após as formalidades pelo arquivamento dos autos. É assim que voto, senhoras e senhores. Em votação, pela ordem do conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhoras e senhores. Acompanho o voto, decidiu sua unanimidade nos termos do voto, conselheira relatora, que continua com o processo de 3.711. Tratos altos de processo de inspeção instaurado a partir da CI nº 192 da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, DARFO, que comunicava a realização pela Prefeitura Municipal de Plástico de Castro de processo seletivo simplificado para a contratação temporária edital nº 1, 2017, quando o ente encontrava-se acima do limite máximo da despesa com o pessoal. Registrado e autuado, o processo foi distribuído a mim, que de imediato promoveu a citação do gestor. O senhor Gedeon Souza Barros foi devidamente citado por meio do Diário Eletrônico de Contas, nº 619, de 27 de abril de 2017, apresentando defesa tempestiva, conforme se depreende da certidão emitida pela Secretaria das Sessões à Folha 27. Encaminhado a DAFO para instrução, a análise técnica realizada pela 2ª Inspetoria de Controlo Externo concluiu pelo arquivamento dos autos, tendo em vista a perda do objeto com a edição do Decreto nº 75, de 5 de junho de 2017, que anulou o referido processo seletivo. O Ministério Público manifestou-se através da Procuradora Ana Helena de Azevedo Lima, as Folhas 36 e 37. É o relatório, senhor presidente. Palavras, senhores, o procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Verifique-se que o problema teve origem no descumprimento do limite de gastos com o pessoal. Conforme estabelece o parágrafo único do artigo 22, quando o ente ultrapassa 95% do limite máximo permitido, fica proibido de praticar alguns atos, entre eles o de contratar pessoal. No caso em tela, a situação é ainda mais grave, pois o ente ultrapassou o limite máximo permitido em lei, o que requer a adoação de medidas imediatas para adequação dos gastos. Ante o exposto, em que pese a anulação do processo seletivo simplificado, segundo o último demonstrativo do SIPAC em anexo, o ente continua acima do limite de pessoal, sendo cabível a notificação da origem para cumprimento dos artigos 22 e 23 da Lei Complementar Federal 101, barra 2000, sob pena de responsabilidade, dentre elas, a prevista no parágrafo 1º do artigo 5º da Lei 10.028, de 2000, por infração ao inciso 4º do mesmo diploma legal, ou seja, multa de até 30% dos vencimentos anuais em caso de desobediência. Eu parecia, senhor presidente, senhoras e senhores, senhor conselheiro. Retorno à sua excelência relatora para seu voto. Obrigada, senhor presidente. Em face do que consta nos atos, verifique-se a perda de objeto da apuração, vez que o gestor da Prefeitura Municipal de Plágio de Castro editou o decreto anulando o processo seletivo, ainda antes da realização da análise técnica. Ante o exposto, voto pela notificação do senhor Gedeon Sousa Barros, prefeito municipal de Plágio de Castro, que promova a redução da despesa com o pessoal e comprove, no segundo quadrimestre de 2017, a sua adequação aos limites previstos nos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sob pena de responsabilidade, dentre elas, a prevista no artigo 5º, inciso 4º, da Lei 10.028, uma vez que, mesmo procedendo ao cancelamento do concurso, ainda encontra-se com a despesa total com o pessoal acima do limite máximo permitido. Determina a DAFO que verifique o cumprimento desta decisão e, após a formalidade de estilo, o arquivamento do processo. É o meu voto, excelência. Em votação, pela ordem, o conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Eu acompanho a relatora e decidiu sua unanimidade nos termos no voto da conselheira relatora, que continua a palavra agora com o processo 14.060, desculpe. Isso, obrigado, senhor presidente. Trata de processo de aposentadoria voluntária por idade da servidora pública estadual Maria Augusta de Souza Viana. Aposentadoria prevista no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, a linha B da Constituição Federal com redação dada pela emenda constitucional número 20, 16 de dezembro de 1998 e pela emenda constitucional 41, de 19 de dezembro de 2003. A análise técnica procedida pela 4ª IGCE apurou que a servidora consta para fim de aposentadoria com o tempo de serviço e o contribuição de 23 anos e 43 dias. A servidora foi aposentada por meio da edição da portaria número 69, de 23 de fevereiro de 2010 da lágrima do senhor José Anchita Batista, diretor-presidente do Acre Previdência. O ato foi publicado no Diário Oficial. A servidora aposentou-se no cargo de professora, nível superior a 30 horas letra E da Secretaria de Educação. Os proventos mensais foram fixados no valor de 2.332, consoante o ato de fixação dos proventos de 22 de fevereiro de 2010. A servidora faleceu em maio de 2011, tendo seus proventos transformados em pensão vitalícia em favor de Francisco Jorge Viana. Quanto da concessão da aposentadoria, a servidora teve seus proventos fixados a menor em razão do limite remuneratório estabelecido pelo Acre Previdência. Contudo, a partir de abril de 2017, o Instituto de Previdência acatou o entendimento deste tribunal e corrigiu o cálculo dos proventos. O Ministério Público de Contas manifestou-se, através do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira, as folhas 37 dos autos. É o relatório, Excelência. Essa palavra, Sr. Sereza, procurador Jorizido, para a sua manifestação. Obrigado, Sr. Presidente. Conforme se ouviu, o pronunciamento ministerial conclui no seguinte sentido. apesar do limite equivocado utilizado pelo Acre Previdência quanto à média proporcional da servidora, a remuneração do cargo efetivo após diligência e houve a devida correção dos proventos a partir de abril de 2017. É o disposto, cabível registro da matéria neste ano até o do disposto no artigo 61, inciso 3 da Constituição Estadual. É o parecer da lava do procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira. Retorno à sua excelência relatora para seu voto. Obrigada, excelência. Antes do exposto, voto. Considerando legal o ato de aposentadoria voluntária por idade da servidora pública estadual Maria Augusta de Souza Viana, concedendo-lhe o competente registro, encaminhamento de cópia do processo à Instituto de Previdência do Estado do Acre para as devidas providências, notificação do beneficiário da pensão, o senhor Francisco Jorge Viana, para tomar conhecimento desta decisão, inclusive quanto aos eventuais valores percebidos a menor em razão do limite remuneratório estabelecido pelo Acre Previdência quando da concessão da aposentadoria da servidora. e após a formalidade de estilo o arquivamento do processo. É o meu voto, excelência. Em votação pela ordem do conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Acompanho o voto e decidiu sua unanimidade no extremo voto da conselheira relatora que continua agora com o processo 15848. Excelência, o processo 15848 e o 21680. Eu vou relatar junto por tratados de transferência para reserva remunerada. Então, tratam os autos de processo de transferência para reserva remunerada da Polícia Militar de Maria Ozeníde Almeida Justo e Maria Lenice Salles da Cunha. A NASTEC procedida pela 4GCE apurou que as servidoras constam para fins de transferência para reserva remunerada com o tempo líquido exigido. A transferência foi concedida mediante a edição de decretos de autoria do governador do Estado. Os atos concessórios foram publicados no Diário Oficial e os proventos foram fixados considerando o posto imediatamente superior ao que as servidoras ocupavam no momento da aposentadoria. O Ministério Público manifestou-se as folhas 94 e 95 dos autos com pronunciamento do procurador Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, excelência. Passar a palavra à sua excelência procurador ao juizito para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Em ambos os processos o parecer ministerial pela legalidade e registro da matéria deste ano. São os pareceres, senhor presidente, senhores e senhor conselheiro. Retorno à sua excelência relatora para seus votos. Obrigada, excelência. Ante o exposto, voto considerando legal os atos de transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar concedendo os competentes registros encaminhamento de cópia dos processos ao Acre Previdência para as devidas providências notificação das servidoras para tomar conhecimento desta decisão e, por fim, o arquivamento dos processos. São os meus votos. Em votação pela ordem do conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhores. Acompanho o voto ou os votos e decidiu só na unidade do voto do conselheiro relatora e continuo agora com o processo 124.368. Obrigada, senhor presidente. Tratam os autos de relatório de gestão fiscal ou melhor, de relatório resumido da execução orçamentária da Prefeitura Municipal de Marechal Tomatugo, referente ao segundo bimestre de 2017, de responsabilidade do senhor Isaac da Silva Pianco, prefeito. A NADO se verificou que a execução orçamentária apresentou um resultado superavitário da ordem de R$ 1.596.610,98, que quanto à manutenção e desenvolvimento do ensino, não foi possível verificar a aplicação da receita vinculada à manutenção e desenvolvimento do ensino, visto que os dados da despesa realizada neste programa, como se constata no sistema SIPAC, não foram contabilmente registrados. Nas ações e serviços de Saúde verifica-se que o valor aplicado da ordem de R$ 706.074,72 representam 13,49 da receita resultante de impostos e transferências, o que demonstra uma tendência desfavorável ao cumprimento do limite. Quanto à transparência, no bimestre, o relatório resumido foi devidamente enviado ao SINCONF e também ao SIOB, descumprindo assim as portarias da STN e do Ministério da Saúde, respectivamente, foram publicados no Diário Oficial do Estado, mas não foi enviado ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos da Educação, o SIOB, e também não foi publicado no sítio da Prefeitura. O Ministério Público de Contas manifestou-se através da procuradora Ana Helena Azevedo Lima. É o relatório, Excelência. A palavra, Sra. Excelência, procurador João Enzido, para a manifestação ministerial. Obrigado, Sr. Presidente. Conforme o senhor ouviu, houve uma impossibilidade de aferição dos gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino e com os profissionais do magistério efetivo e exercícios na educação básica. e isso pela falta dos códigos de aplicação dos recursos nessas áreas nas informações disponibilizadas no SICAP. Além disso, tendência desfavorável à saúde e a falta de envio ao sistema de informações sobre orçamentos públicos em educação, o SIOB. E também falta de publicação no sítio eletrônico da origem. Ante exposto, o Ministério Público de Contas propõe a emissão de alerta à origem para, em prazo a ser assinado, promover as medidas corretivas cabíveis, bem como o envio dos dados ao sistema SIOB e a disponibilização no sítio eletrônico da origem. É o parecer da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. Retorna, desculpe, você só retorna a sua excelência relatora para o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Em face do exposto, voto pela notificação do senhor Isaac da Silva Pianco, prefeito municipal de Marechal Tamaturgo, para que, no prazo de 30 dias, sob pena de responsabilidade, disponibilize o sítio da prefeitura na internet e publique os relatórios resumidos da execução orçamentária nos termos da resolução TCA nº 89, combinado com o artigo 8º da Lei nº 12.527, de 2011, que envia os dados do relatório resumido do 2º BIMED 2017 ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, CIOP, conforme determinação da portaria do MEC nº 844-2008, registre os dados contabilmente de acordo com o Manual de Referências do TCA, que é a segunda edição, e envia ao Tribunal de Contas as despesas realizadas na manutenção e desenvolvimento do ensino. Determina a DAFO que verifique o cumprimento desta decisão e arquive o processo após as formalidades de estilo. É o meu voto, excelência. Em votação, pela ordem do conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Acompanho o voto, decidiu sua unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que continua agora com o processo 124-487. Obrigada, senhor presidente. Tratos altos de relatório de gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, referente ao primeiro quadrimestre de 2017, responsabilidade do senhor Ilderley Souza Rodrigues Cordeiro, o prefeito, que tem como profissional da área de contabilidade o senhor Marcos Tiago Sara Oliveira. A segunda espetoria em sua análise técnica, das folhas 4 a 10, destacou que o envio das informações ocorreu de forma tempestiva no dia 24 de maio, em conformidade com o que estabelece o parágrafo primeiro, artigo segundo da resolução TCA, que é o número 87. O exame dos dados enviados foi efetuado com base nas normas contábeis aplicadas ao setor público e nas orientações contidas no Manual de Demonstrativos Fiscais da STN. Pelas informações contidas, depreende-se que o gasto realizado na despesa de pessoal foi de 73.992.980, correspondente a 54,22% da receita corrente líquida do período que atingiu o montante de R$ 136.463.584,31. Este percentual encontra-se acima do limite máximo estabelecido no artigo 26, do 3, letra B, da Lei Complementar nº 101. Embora o percentual dessa despesa ainda esteja acima do limite máximo permitido, o demonstrativo a seguir evidencia que o ente vem reduzindo a participação da despesa com o pessoal na receita corrente líquida. Diante da constatação, é possível deduzir que foram adotadas medidas para reduzir a despesa desta natureza, contudo, ainda não o suficiente para o retorno percentual ao patamar definido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Os demonstrativos da dívida consolidada e líquida e concessão de garantias ainda não foram gerados pelo sistema informatizado da prestação de contas SIPAC. Não foram geradas operações de crédito e as informações do relatório de gestão fiscal inerentes ao primeiro quadrimestre foram devidamente enviadas ao sistema de informações contábeis, SICONF, evidenciando, assim, o atendimento da portaria STN 841. Destaque-se, contudo, que não houve total publicidade das informações uma vez que este não foi divulgado no sítio oficial da Prefeitura. O Ministério Público manifestou-se através do procurador Sérgio Cunha Mendonça às folhas 19 e 20 dos autos. É o relatório, senhora. Só a palavra, Sra. 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 Procurador Júlio Zidro para a manifestação ministerial. Obrigado, Sr. Presidente. Conforme se ouviu, mais um município com excesso de despesas com o pessoal. Antes posto, o Ministério Público de Contas propõe a notificação do atual prefeito para que adote as medidas necessárias à recondução das despesas com o pessoal limite legal correspondente, adotando para tantas medidas do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal e observando as vedações do artigo 22. Também, pela adoção de medidas necessárias à publicação do relatório no site da Prefeitura, cumprindo as orientações da Resolução 61 de 2007, bem como a Resolução 87 de 2013, a Lei 12.527 de 2011, sob pena de responsabilidade em caso de reincidência. É o parecer da lágrima do Procurador, Sérgio Cunha Mendonça. Retorno, Sra. Excelência Relatora, para seu voto. Obrigada, Sr. Presidente. Então, em face do exposto, também considerando o início da gestão deste ano e verificando que já foram adotadas medidas para a redução da despesa de pessoal, o que a gente verifica que, inclusive, essa redução já ultrapassou um terço da despesa. Então, por isso, voto para a notificação do prefeito de Cruzeiro do Sul, Sr. Ederley Souza Rodrigues Cordeiro, para que promova, continue promovendo a redução da despesa com o pessoal e comprove essa redução no segundo quadrimestre de 2017. comprovando a sua adequação aos limites previstos no artigo 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre pena de responsabilidade, dentre elas, a prevista no artigo 5º e 6º da Lei 10.028 de 2000, que disponibilize no prazo de 30 dias sobre pena de responsabilidade o sítio da prefeitura na internet e publique os relatórios de gestão fiscal nos termos da resolução TCA, número 61, alterada pela resolução número 89, combinado com o artigo 8º da Lei nº 12.527 de 2011. E após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. É o meu voto, silêncio. Em votação pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Silêncio, nesse mesmo sentido, eu só queria fazer um pequeno comentário com relação à despesa de pessoal do novo gestor. A maioria do novo gestor já assumiu com a despesa de pessoal estourado e eu tenho até dito para eles que acho que eles têm argumento, não posso falar pelo pleno, de que durante oito meses eles também têm alguma justificativa para se ajustar. Então, até agosto é natural que nós recomendemos, olha, você já estava e continua estando, mas a partir de agosto provavelmente já haverá sanção também nisso. então, com esse comentário acompanhe na íntegra o voto da nova relatora. Acompanhe o voto. Decidiu a sua unanimidade nos termos de voto da conselheira relatora que continua agora com o processo de 124.203. Obrigada, senhor presidente. Então, tratos altos também de relatório de gestão fiscal, desta vez, da Câmara Municipal de Cruzado do Sul, referente ao primeiro quadrimestre de 2017, responsabilidade do senhor Romário Tavares Dávila, presidente do Poder Legislativo, que consta com o senhor Edson Pereira Magalhães, como profissional da área de contabilidade. Então, o processo foi analisado na DAFO pela segunda IGCE, onde constatou que aquele poder teve a despesa de pessoal representando 2,58% da receita corrente líquida, o que demonstra o cumprimento do estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. As informações foram devidamente enviadas ao sistema SICONFI, evidenciando o atendimento à portaria 841 da STN e também a resolução deste tribunal. O relatório foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia 22 de maio de 2017 e a publicidade do presente relatório também se deu através da página da Câmara na internet, evidenciando o cumprimento das determinações contidas no artigo 8º da Lei nº 12.527, de 2011. O Ministério Público manifestou-se através do procurador Sérgio Cunha Mendonça às folhas 13 dos autos. É o relatório, Sérgio Cunha. A palavra, Sra. Excelência, para o procurador João Inzido para a sua manifestação. Obrigado, Sr. Presidente. Conforme o senhor ouviu, houve o cumprimento de todas as disposições legais atinentes à matéria. Em razão disso, o Ministério Público de Contas propõe o arquivamento dos autos. É o parecer, Sr. Presidente, Sra. e Sr. Conselheiro. Retorno, Conselheira Relatora, para seu voto. Obrigada, Presidente. E é isto, meu voto é pelo arquivamento dos autos. Em votação, pela ordem, Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, Sérgio. Acompanho o voto, decidiu sua unanimidade nos termos votos da Conselheira Relatora. Cerrada a pauta de votação, não havendo expediente, passa as comunicações, faculta a palavra ao novo procurador João Inzido. Nada a comunicar, Sérgio. Pela ordem, Conselheiro Antônio Malheiro. Sérgio, cumprimentar todos os presentes, nada mais a comunicar. Conselheira Maria de Jesus. Também, Sérgio, cumprimentar todos os presentes e nada a comunicar. Da mesma forma, cumprimento a todos e doas boas-vindas ao procurador João Inzido. E tenham todos um bom dia. É sincero, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para dia e hora regimental. Legenda Adriana Zanotto